Arrimenha, carri, gronha Se limuta, trol, libanha Carri, carri, carros, monstronos Eglésia, Eglésia, matai o tronos Arri, povique, o Cristo A ios, que pneumaticos Stigui, stigui na perpetuisi Que namaz, que namaz, que logo desi Arrimenha, carri, 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 carri Arrimenha, 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 carri, carri, carri Arrimenha, carri, carri, carri Arrimenha, carri, carri, carri Obrigado.